Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 e com a faixa no braço MT Divulgações Padre ou Fifa, paga o funk original Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 e com a faixa no braço Fou dribando suas pernas, só golaço Focas ideia, malucão?" Fou dribando suas pernas, só golaço Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Eu quero o grupo, fala Tô tipo Neymar, né caralho? Com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar, né caralho? Com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar, né caralho? Com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar, né caralho? Escancara pra bater no paredão Sete caço na voz, vou dribando suas pernas Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Tico Neymar, né caralho? Só golaço Só golaço, só golaço Poucas ideias, malucão, fala Podrivando suas pernas Só golaço Capitão Produções Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Só golaço, só golaço Viola, leisinho Toca pra mim que eu faço gol Essa noite eu vou fazer amor Toca pra mim que eu faço gol Pagou funk original Padrão Fifa Capitão Produções Estorou e no TG Fala, fala Toca pra mim que eu faço gol Essa noite eu vou fazer amor Eu tô tipo Neymar, né caralho Com a camisa 10 e com a faixa no braço Eu tô tipo Neymar, né caralho Com a camisa 10 e com a faixa no braço Vai malucão, fala Vou dribando suas pernas Só golaço Só golaço Só golaço Só golaço Só golaço Tugutcha, tugutcha Só golaço 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 Pocas ideia, malucão Vou dribando suas pernas Só golaço Só golaço Sete Cássio na voz Pagou funk original Só golaço Só golaço Só golaço Só golaço Só golaço Tugutcha, tchá